Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Resident Evil Revelations 2 e vamos continuar. Olha só, a gente passou por essa porta, onde tinha aquela estátua bizarra que você tinha que preencher com o fígado. Negócio muito bizarro e a gente entrou aqui no finalzinho do último vídeo. Bem, vamos seguir, eu estou furtivo aqui porque eu entrei e fiquei furtivo, então vamos seguir desse jeito mesmo, para não ter problemas. Tem duas portas, tem três portas, vamos lá. Vamos começar a nossa, olha que legal, a nossa exploração. Ótimo, a gente já começou bem, porque eu gastei muita erva no último vídeo e aí fica difícil, né? Vamos lá, vamos fuçar todo lugar. Opa, e coletar tudo também. Eu estou com um monte dessas garrafas de distração que eu achei uma porcaria, cara. Ou melhor, eu não usei ainda, porque na maioria dos... Como é que se diz? Dos momentos, né? Que a gente jogou, pelo menos com as duas foi muita ação. Então, eu não encontrei... Olha, caraca, tem uma arma aqui. Eu não... Como é que se diz? Bem, não teve tanta... Tanto modo furtivo. Não, pera, eu dropei a... Ah, peraí. Pega. Deixa eu entender como é que é isso aqui. Ah, tá. É uma pistola que tem muito mais bala do que a gente está usando. Bem, eu vou fazer isso então. Vou trocar. Aquela ali que está no chão está com mais... Bem, eu não sei quanto de dano tem essa aqui. Como é que eu vejo? L1. Cara. Nossa, ok. Nossa, é... Eu nunca tinha apertado L1 aqui. Ele até está passando um tutorial. Cadê? Como é que eu... Menino rápido. O que que... Olha só, eu posso mudar. Ok. Mas eu queria ver quanto de dano ela tem. Eu queria ver isso. Bem, tá bom. Tá muito bom. Deixamos essa pistola para trás e vamos com essa daqui. Qualquer coisa tem naquela mesa, né? Pelo menos é isso que eu entendi. É... No último vídeo. Deixa eu ver. Tá, eu saí na outra porta. Então vamos seguir. O que é isso? Um elevador? Olha o esquema da luz. Ih, o controle tremeu. Tá, a porta trancou sozinha. Vamos ver o que eu encontro aqui. Eita. Lá vem. Lá vem. O que é que ele está dizendo? Tá, eu acho que vai aparecer aquele cara que bota fogo em tudo, hein? Ele fazendo aquele barulho. Tá, uma música de ação é para mim ir correndo ou não? Bem, eu vou assim. Meio que... Meio furtivo. Ou não, né? Não sei. Tô ouvindo alguma coisa aqui. Isso aqui não é uma porta. Tem que ser a Claire. Vamos lá. Tem que ser a Claire, mas as duas vão ajudar a outra, né? Vamos! Ok. Eu estou terminando com você. Você está sendo removido do experimento. O experimento? O que você fez com o Neo? O Skyehold não serve seu objetivo. Agora, o fogo vai derrubar tudo. Tá, mas para onde? Cara, tem tempo ainda esse negócio. X. Nossa, tem que ficar apertando o X. E aí, o que está acontecendo? Ah, tá. Desligou um negócio lá no fundo. Provavelmente... E lá vem, cara. Esses negócios com o tempo eu não me dou bem. Porque tem que fazer coisas rápidas. E eu nem sei o que é para fazer. Então, provavelmente nós teremos uma morte aí. Então, vamos lá. Vamos tentar. Vamos ver, vai. Tem mais uma aqui. Deixa comigo. Tá, tá apagando aquela ali de baixo. Beleza. Vamos lá, vamos rápido. Tem que voltar ou eu tenho que ir com a Claire? Vou com a Claire. Pegando fogo. Aqui. O Pásio. O que é isso? Sobe, sobe, Claire. Vamos lá, salvando. Salvou o game. Aqui tem outra. Aqui tem coisa também. Eu não posso ficar parando para pegar as coisas. Vamos lá. Vai liberar... Ah, tá. Vai liberar o caminho para ela, acredito eu. E... O que é isso? Nossa, tirou na cabeça. O que é isso? Espera aí, de onde veio isso? Nossa, essa arma é boa, hein? A minha mira já não é muito boa. Aí. Espera aí. Vai, meu filho, vai rápido. Eu tô perdendo vida? Aí. Minha vez, minha vez. Não, não é minha vez não. Tá pegando fogo ali. Nossa, e a chance? Nenhuma. Ah, vai, Claire. Atira. Olé. Deixa eu ver. Nossa, a arma é muito louca, velho. Acabou? Não. Espera. Eu pensei que aquela que tinha caído. Vai, 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 corre. Nossa, já perdemos muito tempo. Espera aí. Isso, vai ficar comigo. Tá. Acho que eu já entendi. Vai, 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 rápido. Ô, minha filha, joga isso aí. Vai que o bicho só caiu. Eu não sei se ele morreu. Aí. O que é aquilo? Vamos lá. Nossa, deve estar fazendo bacon esse lugar, né? Vai, interage. Que é um matadouro, né? Os porquinhos estão todos em chamas. Beleza. O que que eu faço aqui? Pula aí. Pula, minha filha. Ok. Ahn. Ih, lá vem. Tá, peraí. Deixa eu salvar a Claire, né? Mano, aonde que essa Claire está? Meu Deus, o que que você foi fazer? Ah, não, não tá certo. Peraí, tem coisa aqui. Temos um minuto. Um minuto. Ou não tá certo? Cara, eu acho que eu tô voltando. Bem, não tem inseto. Vai pra cá. Aqui, aqui. Chegamos. O que que é pra fazer aqui agora? O que seria isso? Meu Deus. O que que diabo é isso? O bicho vai comer? Vai fechar. Peraí, o que que... Não, 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 não. Que negócio estranho. Nossa, mano. Será que se eu puxasse o outro... Ué, não dá pra interagir com o outro? Bem, grande coisa, né? Eu tenho que sair daqui. Tá, tem que ser a Claire. Mas peraí, eu tenho um minuto e tanto. Vamos ver o que mais que a gente encontra aqui. Tem um negócio aqui por cima. Deixa eu ver. É, se bem que eu não sei se eu fugi mais. Vamos, Claire. Vamos continuar. Aí. Talvez tenha mais lugares pra gente sair correndo. Ou não. O que é bom pra vocês também? Vamos, vamos sair daqui. Claire, isso é isso. A água que vai para a torre. Os governadores estão nos assistindo a cada passo da forma. Mas se ela acha que nós morávamos nessa explosão. Nós ganhamos o elemento de surpresa. Estamos tão próximos, Moira. Eu posso sentir isso. Ok. Bem, pelo menos elas tomaram um banho, né? Daquele sangue todo que elas entraram e tal. Vamos lá. Nossa, tem uma escada ali. Caraca, aqui. Dá pra subir? Nossa, um pezinho aqui é legal, hein? Então a gente poderia ir até a escada. Mas não dá pra interagir aqui. Interessante. Fiquei curioso. Mas vamos seguir. Vamos aonde a água está nos levando. Não vamos furtivo não, porque fez um baita de um barulho. Tá, agora a gente vai andar no esgoto. Só falta. Bem, acho que até é menos perigoso do que no meio do sangue. Vamos lá. Aí, salvando o jogo. Menos mal. Lugar bem vazio. Neil e a garota não estavam na fábrica. Não. Eu deveria ter ouvido você. Neil não escreveu aquela mensagem. Ele não poderia ter. Aqui tem uma passagem. Aqui uma porta. Nossa, aqui parece que é um lugar cheio de itens. Bem. Tem que ser a Claire. Por que tem que ser a Claire sempre? Nossa. Quem é você? O que você quer? Põe a mão. Fica. Ele está com o Terrasave? Eu não sei dessa coisa que você está falando. Não tem um barulho. Por que você não tem um barulho? Eu vejo como uma mulher para você. Nossa, que negócio estranho. Você não sabe o que está acontecendo. Você tem que sair daqui. Antes de ter muito tarde. Não. Eu vou ficar na minha casa. Agora, vá embora. Vocês pessoas vêm para a nossa ilha bonita e levam tudo de fora. Qualquer coisa ruim que está acontecendo agora, não tem que me lembrar. Nossa, que negócio estranho. O cara morava aqui, será? Ele vive aqui no esgoto. E aí, ele come o quê? Tem uns bichos mortos pendurados. Ah, não é. Tem sim, tem bicho morto ali. Eu não sei como que ele... Estúpido, dinossauro. Eu estou tão cansada de homens como ele. Você quer homens como uma fã. Você diz, hey, o que está indo à esquerda? E ele vai à direita, só para que ele possa sentir que ele conhece melhor. Sim. Meu irmão grande também foi assim, quando eu cresci. Eu fico com isso uma vez e... Ah, eu não precisava de sua ajuda para se sentir mal. Beleza, essa daqui é que a gente não está usando. Dá para a gente customizar as nossas armas. Bem, cadência de tiro. Já vem para cá, vem dano. Vem cadência de tiro e carregamento rápido. Vamos colocar tudo que tinha na outra. Eu acho que... É isso. A gente não tem mais nada para colocar. Mas já está tudo certo. Então tá, a gente só aumentou o dano. Deixa eu só ver quanto de dano que ela ficou. Olha aí, 172. Ficou legal. Gostei. Gostei mais desse... Desse revólver. Vamos lá, voltar para o esgoto. Se bem que eu queria passar por ali, né? Por aqui. Aqui está tudo vermelho. E tem um lugar ali em cima também. Tá. Talvez a gente... Bem, eu não sei o que vai acontecer, então. Vamos seguir. Vamos com a Moira. Que ela é a nossa exploradora. Eita. Faz barulho. Ah, tá. Um lugar para atirar. Espera aí. Eu vou gastar desse daqui, não. Não tiro. Aí. Aí. Só isso? Aparentemente só isso. Vamos lá. Vamos seguir. Bem, aqui, nesse lugar... Será que vai ter, tipo, uns... Uns peixes monstros? Sei lá. Bem, eu não vou furtivo, não. Até porque... Eu não consigo ficar furtivo... É... Dessa maneira, né? Ela está metade embaixo d'água. Vamos seguir. Ótimo. Mapa dos esgotos. Tá, aquilo não é uma porta. Vamos lá. Está salvando e está bastando uns bichos. Ok. Temos dois caminhos. Se a Clark deu um pulo... Vamos lá. Eu estou achando... Tem coisa ali. Eu estou achando que eu vou ficar perdido. O que é isso? O que é isso, mano? Tá. Provavelmente vai aparecer e vai matar a gente. Então... Ficou vermelho. O que é isso? Eu não sei por que... Dá pra subir aqui? Dá. Por que eu estou colecionando esses desenhos? Se eu nunca consigo pegar todos. Vamos aí, né? Os que a gente achar... A gente pega. Ah, legal. Rubi. Opa. Mais alguma coisa aqui. Ah, e um negócio aqui. Vamos ver. Agora... Ah, olha lá. Está abrindo. O que é? A água vai descer? Ah, legal. Dá pra gente passar agora. Vai, pula. Tá. Por que, né? O que a gente vai fazer aqui? O que tem de tão estranho nesse lugar? Ah, será que eu tenho que abrir o outro? Cara, não faço a menor ideia. Isso não fez... O que é isso aqui? Não fez sentido pra mim. Não dá pra fazer nada aqui. Bem, não sei. Provavelmente, bem. Vamos continuar, né? Aqui não tem mais nada. Nossa, cara. Eu vi uma pessoa ali em cima. Vamos lá. Tem caixa aqui. Vamos abrir. Bem, em algum momento vai aparecer. Um bicho. Missão da espingarda. Deixa eu passar, né? Nossa, eu tô com um monte de erva aqui. Aqui tem coisa também. Que não dá pra passar. Ótimo. Ok, é um lugar bem amplo, né? Meio que um labirinto. Então tem que ir devagar. Pra mim não me perder. Nossa, cara. Essa subida da moira foi terrível. Ia ser mais fácil... Nossa, que beleza. Ia ser mais fácil ela jogar o corpo todo, né? Em vez de tentar ficar pendurada. Ela já tá... Ah, tem uma caixa aqui. Ela já tá pegando impulso. Ela não devia ter grudado ali. Ela devia... Jogar o... Olha só. Jogar o peso dela. Nós vamos lá. Três trancas. Legal. Ah, completo não. Ah, cara. Aqui já tá valendo, vai. Ela joga. Não dá? Então, peraí. Vou jogar isso aqui pra ela. Deixa eu ver se não é pra me subir alguma coisa aqui em cima, né? Vai que eu jogue errado, velho. Tó, sobe aí. Nossa. Semana que não tenha caído na sua cabeça. Bem, ela está ferida. Ela tava ferida antes? Eu não me lembro. Bem, vamos assim. Aí, agora tá do lado. Vamos lá. Passa tudo. Aquela tem muito espaço, cara. Peraí, eu vou guardar mais coisa com ela. Isso, né? Aqui... Vou deixar isso com você. Tá. E aqui eu pego isso aqui com ela. Caixa de peças raras. Beleza. Vamos ver. Tem coisa do outro lado também. Tem até um lugarzinho pra mim acertar ali, ó. Que eu acabei de errar. Tá. Se a gente colocar a caixa ali, eu acredito que a gente possa subir. Vamos lá. Tá. Não posso cair com a caixa? Se eu fizer assim. Vamos. Ih, ela não pega a caixa. Nossa, mas ela sobe em cima da caixa. Como é que eu vou fazer aqui? Pra chegar até o outro lado. Deixa eu ver. Não dá pra fazer pezinho aqui? Não dá pra fazer pezinho aqui? Você tá me tirando. Ah, dá, vem. Nossa, cara. Agora eu quero subir ali. Será que tem que soltar a água pra ela correr? Não sei. Esvaziar um esgoto não faz muito sentido. Vamos ver. Talvez tenha outras saídas. Olha aqui, ó. Pode ser aqui. Vamos lá. Ou talvez seja do... Que isso? Ah, não. Você de novo? Cara, o problema é que eu não posso jogar a garrafa aqui. Corre. Eu não posso jogar a garrafa aqui que ela vai afundar. Se bem que o cara tá pegando fogo ali. É, não vai dar. Eu vou ter que atirar no outro. Nossa, morremos. Rápido. Mano. Vai, cara. Aê. Você agora. Aí. Você consegue? Meu Deus, que que é isso? Tá vindo outro cara aí. Nossa, corre, minha filha. Não, não, não. Coitado da mãe. Pera aí, eu já vou te ajudar. Só a beira pra você subir, minha filha. Cadê? Nossa, a Claire já tava correndo. Pera aí, pera aí, pera aí. Caiu na água. Aí. Tá bem? Tá tudo bem, passou. Isso, estamos bem. Todos vivos. Carrega tudo. Ok. Tá, vamos continuar aqui nessa... Nesse negócio. Eu preciso pular pra lá. Ah, eu... Ah, pode ser que eu tenha que ir por lá. Né? Como é que eu vejo o mapa, cara? Eu queria tanto ver o mapa por completo. Mas não tem um botão. Cadê? Mapa. Ah... Vou tentar novamente. Não tem, cara. Como que eu vejo o mapa completo? Tem uma sequência de botões que eu tenho que apertar? Ai, quase que eu faço besteira aqui. Punição. Tá, pera aí. Eu vou voltar. Deixa eu mudar aqui. Eu vou voltar porque às vezes eu perdi algum caminho. Porque eu vou por aquele lado. Porque não tá aparecendo que é por aqui. Quer dizer, tem lugar ali pra mim ir. Mas eu quero entender como é que eu pego essa... Essa caixa rara aí com esses... Caixa rara? Não sei se é rara, mas... Eu quero entender como é que eu pego. Aqui tá caindo água. Nossa, tomou um banho. Nossa. Aqui tá caindo água. Deixa eu ver se tem mais algum caminho aqui pra frente. Tem. Olha ali o mapa. Ah, rapaz. Então provavelmente é por aqui. Isso. Eu tenho que subir ali. Vamos lá. Eu consigo? Eu não sei se eu consigo. Tem uma caixa ali. Aí, que não foi nada difícil de subir. Vamos lá. Cara, dá pra pular tranquilamente esse... Esse cano cheio de... Sei lá o que. Isso não é espinha. Esse... Esse lugar aí. Opa. Aí. Aí, legal. Caixa de peças. A gente tem que ir pra lá. Vamos lá. Se bem que o negócio tá indo pro outro lado, né? Deixa eu ver se a Claire não interage. Cara, ela não faz nada. Não é possível. Ilumina aí. Ok. Não é pra cá. Tá. Aquela plataforma a gente subiu. Bem, então... Não sei, cara. Eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo descer com aquela caixa. Aquela caixa faz sentido na minha cabeça. Mas se eu não consigo fazer ela descer... Olha aí. Não, pera. Não era aqui? Tá. Eu tô muito perdido. Pera aí. Tá. Não é aqui. Vamos um pouquinho mais. É aqui. Ó. Deixa eu ver algum lugar que eu possa grudar. Não. Mano, é com essa caixa. Eu só tenho que entender o que eu tenho que fazer. Aqui é só uma plataforma. Aqui. Não é possível, cara. Será que ela pula? Eu não entendo. Por que ela não pode... Ela não pode jogar a caixa. A caixa vai sair andando, será? Nossa, tem um cara morto ali. Tá. Eu não consigo. Eu não sei o que é pra gente fazer. Ah, que pena. Eu queria tanto pegar ali. Bem, paciência, cara. Eu não posso ficar preso nos lugares que eu não consigo acessar. Senão... Senão eu vou acabar perdendo tempo. Vamos lá. Vamos continuar. Não peguei. Vou deixar aquela caixa pra trás. Porque eu não tenho a menor ideia de como a gente... Como a gente pega aquele negócio. Talvez seja até aqui pra frente, né? Vamos ver. Esse lugar abre? Fica aí. Cara, se não for isso... Bem, se não for isso eu passo rapidinho no vídeo. Ok. Eu tentei voltar lá e puxar aquela... Aquela parada que a gente puxou, mas... Não fez diferença nenhuma. Vamos lá. Vamos seguir. Deixa isso quieto, então. Talvez até seja um pouco pra frente. Ah, peraí. Olha só. Ali tem acesso. Ah, será que é aqui que eu tenho que deixar a caixa? Nossa, agora que eu... Peraí, peraí. Vamos com calma. Aqui no... Você tem que conseguir dar um pezinho. Ah, cara. Ah, será que dá pra pular de lá? Dá. Acho que dá. Peraí. Agora abriu uma luz aqui no final do túnel. No final do esgoto. Vamos lá. Aí. Não, não. Pera. Peraí. Fica aí, Claire. Não sai daí. Não sai... Não, não, Claire. Não pula. Não pula, não. Ah, Claire. Eu ia deixar uma pra trás. Ah, vamos. Vai, as duas, então. Vai. Sobe aí. Ah, agora sim. A gente vai pegar aquela caixa. Pera, não é pra pular. Vai andando. Isso. Tá. Descendo num lugar estranho. Pera, eu posso ir pra lá e só. Não, não posso ir pra mais nenhum lugar. Gira esse bagulho aí. O que que tá fazendo? Tá, tá abrindo. Ah, entendi. Tá, mas pra que que isso adiantou? É, provavelmente pra gente sair daqui, né? Mas, não sei se isso fez sentido. Aí. Ok. Tem um lugar aqui. Que... Ah, por que que você não pode abaixar? Tem escada aqui também? Nossa, cara. Esse lugar é confuso. Pelo menos pra mim também é confuso. É muito lugar... Olha! Muito lugar pra explorar. Eu quero ir lá. Como é que eu vou lá? Tá. Pelo jeito eu não vou conseguir ir pra lá, né? É. Elas não podem abaixar, então... Como é que faz? Não faz. Vamos lá. Vamos continuar. Ainda existe esperança. De dar a volta e pegar aquela caixa. Vamos abrir isso aqui primeiro. Deixa eu ver se eu faço a cobertura aqui. Vamos! Mais um. Bem, tamo bem, né? Deixa eu trocar aqui as coisas. Combinar essa daqui. Beleza. Acho que só é isso. Salvou o jogo. Opa! Peraí que piscou ali. Bem, tomara que esse lugar me leve pra aquela caixa. Ali tem um... Não sei o que é aqui. Um motor, sei lá. Opa! Tô precisando disso daqui, viu? Pólvora. Tá, a Claire tá começando a ficar cheia de coisa. Só que cai. Vamos descobrir. Não, não. Ih! O que é isso? Vem, 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 minha filha. Vem, vem, vem. Não! Isso foi muito rápido. Boa, boa, boa. Com licença. Você enxergou o que você fez? Tem um lugar pra subir aqui. Bem, deixa eu entender. Tá, é um lugar pra fechar o caminho da água. Vamos mais. Tem um mecanismo aqui e tem um lugar ali em cima pra eu me correr. Certo. Não dá um lugar pra me atirar aqui, não. Eu tô ouvindo barulho de monte. Opa! Tem um bagulho no chão. Vou atirar. Olha aí. Beleza. Beleza. Vamos lá. O que isso vai fazer? Tem uma caixa ali na frente. Tá, vai alertar. Tá fechando ali. Eu posso passar por cima, né? Ou não? Bem, aparentemente eu posso. Tá chegando pro pessoal. Ali já tem um. Surgiu debaixo d'água. Ele tá apodrecendo debaixo d'água. Vamos, vamos, Claire. Tem... Consegue? Consegue, boa. Vamos lá. Pera aí. Nossa, tem um cara ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo atirar em você. Daqui pra você não me atrapalhar. Fica aí. Vai lá. Você vai cair. Você vai cair, cara. Ah, errei o tiro. Ah, acabou. Vamos. Mano, se eu atirar na cabeça dele, bate no esqueminha de metal que ele tem na cabeça. Aê. Ok, essa foi boa. Vamos. Ih, tem uma explosão aqui. Isso, atira. Ah, cara. Não dá. Eu não posso ferir a Flare. Ah, Flare não. Eu não posso ferir a Claire. E a Moira com essa habilidade... Pera aí, apertei o botão errado. Com essa habilidade apelona. Aí, ela já tá bem. Todos estão bem. Agora, da onde eles surgiram? Olha aí, ó. Cadê? Ali, ali, tá vindo. O que que é isso? Como é que esses caras respiram embaixo d'água? Vamos, Claire. Eu preciso da sua ajuda. Vamos, vamos. Ai, 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 vai, vai, vai. Boa. Boa. Isso. Ah, não. Socorro. Isso. Aí, já era. O que é isso? Tá, é claro. Vamos indo. Aqui a gente não pode mais passar. Tem um buraco ali em cima. Mas o problema é que a água pode passar também. Ah, se não eu voltava e tentava pegar aquele negócio. Eu ainda queria pegar aquela caixa. Tá, deve ser por aqui mesmo, né? Não vejo outro caminho. A gente vai... Opa. Tamo indo. Erva passa. Tá, ela vai ficar lotada. A gente só tem mais três espaços. Aqui tem um lugar gigante pra explorar. Muito grande mesmo. Tá, tem coisa ali em cima. Peraí, vamos com calma nesse trecho. Fique perto, Claire. Ali tem um lugar pra andar ali em cima. Então deve ter algum acesso a esse trecho. Provavelmente. Tem, tem ali, ó. Eu acho. Deixa eu ver. Deu um lugar pra subir aqui. Peraí, vamos lá. Peraí, tem uma caixa aqui. Só isso? Tem uma coisa aqui. Tá, aparentemente é só isso. Tá, tem um lugar aqui. Peraí, vamos primeiro explorar esse lugar. Ah, olha ali. Eu acho que dá pra... Peraí, não tô entendendo nada. Eu vou por aqui. Tem uma porta ali. Ah, olha ali no mapa. Ah, tá. Provavelmente a gente vai dar a volta e subir por ali. Acredito eu, né? Que é isso? Nossa. Vai querer sair da água, jogando água pra tudo do lado. Tá, tem pra cá. E tem pra cá. Isso, olha só. Aqui é onde ia. Beleza. Vem, Clara. Pula pra cá. Olha ali o negócio. Ah, mano, acerta. Ah, você tá tirando que eu vou ter que gastar bala com esse negócio. É sério? Uma bala. Será que valeu a pena? Pula. Aí, não dá pra você agarrar aí? Pra descer e tal? Não tem como? Não tem? Como é que faz aqui? Cara, a gente vai perder outra coisa, eu acho. Não dá pra pular aqui, nem descer. Bem, na minha cabeça dava. Pena. Bem, algum jeito deve ter, né? Peraí. Lá vem. Bem, está salvando o jogo. Provavelmente a gente vai ter que fazer mais algumas coisas nesse esgoto. Mas, eu vou aproveitar o tempo do vídeo e vou finalizar por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei. Também adicione a seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal pra não perder a continuação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.